Olá, agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Rapichi, rapichi, rapichi. Em português, a Palavra quechua, significa acender o fogo. Por exemplo, Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site, sc.inantin.com.